E no início da noite passada, a Polícia Militar foi acionada a comparecer no distrito de Cachoeira do Vale, no município de Timóteo, referente ao tráfico ilícito de drogas. Sobre este assunto, eu converso com o Tenente Sávio, do 58º Batalhão de Polícia Militar, que traz mais detalhes sobre esta operação policial. Boa tarde, Tenente. Boa tarde a todos. Ontem, durante a operação batida policial do bairro Cachoeira do Vale, a gente estava cumprindo um DDU, um disco de denúncia do ficado, uma residência de um denunciado. E com a autorização dele, adentramos a casa do meliante e localizamos os materiais apreendidos, que há certa quantidade de droga, dinheiro. E logo em seguida, a denúncia também falava do irmão que traficava. A mãe do meliante, do irmão, abriu a porta da casa, franqueou a nossa entrada e localizamos alguns objetos também, alguns entorpecentes também na casa dele. E através disso, nós fomos tentar localizar o outro autor lá em Cavagrante, porém não foi localizado. E o outro indivíduo, o outro meliante que foi encontrado em casa, foi conduzido até a presença do delegado. Esses autores já possuem passagem pela polícia para o trato de droga, são contumados nessa ação. E ontem foi apreendido 24 pinos de cocaína, 3 passões de maconha, 670 reais em dinheiro, várias cápsulas vazias e sacolés, um rolo de papel filme e um sacolé contendo cocaína. E o certo é que a população continue denunciando e contribuindo assim para a ação ordeira da polícia militar. A gente também orienta a população a sempre quando ver, ficar sabendo, presenciar um ilícito, a ligar o 181 ou então 190, né? Porque segurança pública, dever do Estado, direito de participação de todos, né? E confirmando carioca, o autor que foi preso em flagrante, juntamente com os materiais que foram apreendidos e conduzidos para a delegacia de polícia, é Patrick Oliveira Soares, de 28 anos, o apelido de Passo. E o outro autor, que é seu irmão, Pablo Sérgio Oliveira Soares, de 33 anos, apelidado de Taru, continua foragido. Para o plantão policial, repórter Sandra Serafim. Para o plantão policial, repórter Sandra Serafim.